Calando o rolê Calando o rolê Esse são do bote Esse são do bote Calando o rolê Esse são do bote Esse são do bote Ele quer um pão mano Nossa mano Nossa mano Nossa mano Nossa mano Nossa mano Quem foi o puxão Quem foi o puxão Nossa mano Calando o rolê Esse são do bote Esse são do bote Mordeiro meu sanduba velho Calando o rolê Calando o rolê O cara mordeiro meu sandubia velho Mordeiro meu sanduba velho O cara mordeiro meu sandubia velho O cara mordeiro meu sandubia velho O cara é foda